Fala, rapaziada, boa noite, boa tarde, bom dia, depende do horário que você está vendo esse vídeo, o moto aqui passou. Bom, tem aí uma notícia boa, uma notícia ruim para o torcedor palmeirense, vamos falar sobre Veiga e Scarpa, né? Conforme o jornalista Rodrigo Fragoso, que tem muita credibilidade do Fragoso, postou aqui em seu Twitter que o Zé Rafael não sofreu lesão na coxa, que é uma boa notícia para o torcedor palmeirense, ele que saiu no final do jogo, né? Então o Zé Rafael também não sofreu nenhuma lesão na coxa, não foi diagnosticada nenhuma lesão, mas o Veiga, o Veiga infelizmente sofreu uma lesão na coxa, né? Não se sabe aí qual o grau da lesão, né? Mas o Veiga sofreu uma lesão na coxa e agora, né? Vamos aguardar aí, vamos aguardar o Palmeiras se pronunciar de quanto tempo que essa recuperação, né? Eu, olha, não sou médico, né? Mas eu chuto aí umas três semaninhas aí, eu chuto umas três semaninhas aí, depende do grau, lógico, mas eu vou chutar umas três semaninhas aí, provavelmente vai perder o jogo, o primeiro jogo da Libertadores, né? Infelizmente vai perder o primeiro jogo da Libertadores, já o segundo eu não sei, mas vamos aguardar o Palmeiras se pronunciar quanto a essa lesão aí do Veiga, né? O Zé Rafael, graças a Deus não aconteceu nada, vai continuar jogando. E agora vamos ver o que o Abel vai fazer aí, né? Talvez Scarpa mesmo que vai continuar jogando ali nessa função do Veiga. Bom, comenta aí o que você acha que o Abel tem que fazer agora que perdemos o Veiga, que é um dos principais jogadores da equipe, né? Bom, valeu, rapaziada, deixa o seu like, ativa o sino e se inscreva no canal. Grande abraço, vamos aguardar aí as próximas informações depois do Palmeiras. Obrigado, valeu, galera.